Alô gente, alô galera, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Anápolis, eu vou ter uma boa ideia. Escoana, dia 1º de maio, a gente espera vocês no nosso show pra poder cantar, curtir e divertir com a gente. É isso aí, a gente espera vocês. Show de bola, até lá.